Olá, veja agora os destaques do Jornal da Record. Aumenta a expectativa de vida do brasileiro, agora é de 76 anos e 3 meses. No Uruguai, Justiça Eleitoral confirma a eleição de Luiz Lacadipou como o novo presidente do país. Agora no Jornal da Record. 15 pessoas foram presas numa operação contra a milícia em Belfort Rocha, na Baixada Fluminense. Segundo a investigação, entre os detidos há policiais e milicianos. O grupo é apontado como responsável por vários homicídios, pela manutenção de cemitérios clandestinos, crimes de extorsão e uso indevido de serviços como sinal de TV a cabo. Ao todo, são 35 mandados de prisão e 93 de busca e apreensão. A expectativa de vida aumentou no Brasil para 76 anos e 3 meses. A informação foi divulgada pelo IBGE. Em 2017, a expectativa era de 76 anos. Santa Catarina é o estado em que as pessoas vivem mais, 79 anos e 7 meses em média. No outro extremo está o Maranhão, com expectativa de 71 anos e 1 mês. O IGPM, índice usado para reajustar os contratos de aluguel, teve uma alta de 0,30% em novembro. Em um ano, o índice acumula alta de 3,97%. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. A China ameaçou retaliar os Estados Unidos depois que o governo americano assinou uma lei em que apoia os protestos pró-democracia em Hong Kong. Autoridades chinesas exigiram que os Estados Unidos parem de interferir na política interna do país e prometeram adotar medidas firmes contra a ação americana. Donald Trump assinou uma lei no Congresso que defende os manifestantes pró-democracia em Hong Kong. Começou hoje na França o julgamento em segunda instância do cardeal Philippe Barbarin. Ele foi condenado por acobertar casos de abuso sexual na Igreja Católica. Barbarin foi condenado em março a seis meses de prisão pelo silêncio sobre os crimes cometidos pelo padre Bernard Preynat, nos anos 80. Barbarin recorreu, reconheceu ter cometido o erro, mas negou ser culpado. O exército de Israel demoliu a casa de quatro palestinos. Eles são suspeitos de assassinar o militar israelense. As casas ficavam na Cisjordânia e os palestinos teriam sido responsáveis pela morte de um soldado em agosto. O governo israelense diz que as casas foram destruídas porque eram usadas por militantes palestinos. No Uruguai, a Justiça Eleitoral anunciou Luiz Lacadiepou como o novo presidente do país. A vitória do candidato de centro-direita foi declarada depois da recontagem dos votos. É a primeira vez em 15 anos que o partido do ex-presidente José Mujica e do atual Tabaré Vázquez fica fora do poder. Chega ao fim essa edição. Mais informações no r7.com e nas redes sociais do Jornal da Record. Chega ao fim! Chega ao fim! Chega ao fim! Chega ao fim!